É só as temperaturas começarem a cair que aumentam as ações de órgãos e instituições para arrecadarem agasalhos para as pessoas carentes. Pensando na situação dessas pessoas, um grupo de amigos com a idade entre 22 e 25 anos tiveram a ideia de fazer o mesmo. O Jorge me trouxe essa ideia da campanha do agasalho entre amigos e eu gostei da ideia e de uma forma que eu pude ajudar é fazendo a parte de arrecadação. Eu tenho um ponto de comércio onde a gente está fazendo arrecadação, entre outros amigos da gente ajudou também a fazer. Mas a ideia de ajudar não ficou só nos planos. O grupo resolveu constatar nas ruas se era fácil localizar pessoas que realmente precisavam. Decidiram então doar suas arrecadações para o Clube do Menor e para a creche do Foch. A gente deu uma volta pela cidade e realmente tinha muita gente passando frio, muita gente jogada pelas ruas. Depois de verem a situação de muitas pessoas pelas ruas de Pouso Alegre, os amigos fizeram uma espécie de corrente do bem, pedindo apoio a outros amigos que também abraçaram a causa. Os jovens que hoje servem de exemplo por realizarem uma campanha pouco comum para a idade deles, não se intimidam em pedir ajuda a outras pessoas. Todo mundo que puder ajudar, com agasalho, o que tiver dentro de casa, às vezes tem roupa guardada, que está parada, a gente pode trazer, que é bem-vinda. Se não puder trazer, pode ligar, tem o telefone de contato, entra e a gente vai buscar. Então tudo que a gente pode fazer para ajudar o próximo, a gente está fazendo. Está aprovada a campanha dos amigos? Com certeza está aprovada, é uma iniciativa bem bacana. Se cada um fizer a sua parte, o próximo pode ter uma vida bem melhor. E como a campanha foi aprovada, o grupo já pensa em outras ações. Como muitos amigos nossos ajudaram com alimentos, caixa de alimentos, caixa de verduras e frutas, eles mesmos estão se juntando, junto com a gente, para fazer campanha do alimento. Assim que acabar esse frio, fazer uma campanha sobre alimento. Essa é a primeira de muitas. Espero, viu? Deus nos ajude.